Olá, família misturada com coletivo, tudo bem com vocês, meus irmãos? Chegamos em 2024, hoje é dia 2 de janeiro. E aí, como foi a virada de ano com vocês? Foi tudo bem com a família de vocês? Foi naquela paz? Espero que sim, espero que a virada do ano tenha sido muito, muito boa para vocês. Vou ali fazer um projetinho ali, né família? Começar já o ano trabalhando, na verdade, ontem também já trabalhei. E hoje, mais um pouquinho, me recuperando de um resfriado do ano passado ainda, né? Quem vê assim, imagina que era uma data tão distante, né? Estava um pouquinho gripado aí, desde o Natal, né? Ainda estou me recuperando aqui. Mas, bora para frente. Então, nós vamos colocar esse bebedouro aqui. Eu estava pensando de que forma, de que maneira eu ia fazer isso aqui, né? Porque ele tem um ganchinho ali, ó, que é para poder grudar em alguma coisa. Tem alguns camaradas aqui fixas, já direto com o parafuso aqui, mas todos tem. E aí, eu falei, pô, eu vou montar ali. Eu lembrei que lá dentro, onde eu coloquei os pintinhos, né? Agora, tem uma telinha lá. Vou ver se vai dar certo. Ver se eu monto ele numa madeira e coloco já para as galinhas ali, né? Se não der para a gente colocar hoje, a gente, pelo menos, já iniciou o projetinho já, né? E vamos lá comigo. Enquanto isso, os bichos estão aí, ó, crescendo para os laberrugos. Tão grande, tão grande. Esses galos, né? A gente lá no projetinho. Pensa nos galos bravos, esse aqui também é laberrugio, viu, gente? Só que ele não é pescoço pelado. Pensa nos galos bravos, são esses laberrugios. Caraca, velho, esses galos aí são muito bravos. Eles são mais bravos do que o índio gigante. E o galo, eu confundi, aquele ali, na verdade, é o Roger. É o Roger. O laberrugio, que não é pescoço pelado, está aqui, ó. São muito parecidos. Tá vendo, ó? Como eles são parecidos. Vou ver se eu consigo dar um zoom para vocês verem melhor. Deixa eu ver. Ó. São muito parecidos. Aí as pessoas vão falar, ah, mas eu nunca vi laberrugio que não seja pescoço pelado. Às vezes nasce, quando você coloca muitos, né? Aí às vezes nasce alguns que não seja pescoço pelado. Esse é um deles. Deixa eu ver se eu vira, né, para a gente achar o outro. O Roger, para vocês verem como que é parecido. Dá até para confundir, eu me confundo direto. Ali, ó. Como são parecidos, né? Quando se trata dessa coloração aqui, né? Da cor, daquela cor. Quando ele é um pouco mais escuro, não dá para confundir tanto, não. Aquela galinha, a roda branca, que eu soltei ela para cá, né? Que ela estava, entrou em choco. Os índios gigantes, que estão crescendo aqui. E o laberrugio. Meu pé de limão caipira está lotado. Lotado, lotado. Muito limão caipira esse ano vai ter. Ou limão vinagre. Ou limão rosa, né? Tem vários nomes esses limões aí, né? Cada região o pessoal chama de ter um nome diferente. Lotado, lotado. Mas vamos lá. Onde eu coloquei os pintinhos. Ah, madeira que eu vou utilizar essa daqui, ó. Usar essa régua aqui, que deve ser de 10, né? Aí eu vou ver se eu consigo colocar uma telinha. Eu vou ali pegar a bolsa para vocês e fixar ele aqui, ó. Vou ver. Acho que uma coisa que eu gostei do ano passado foi essa porteira. Ou essa cancela. Cara, muito bom. Melhor do que qualquer outra porta. Se gasta pouco, né? E fica super fácil e eficiente, ó lá. Deixa eu voltar lá embaixo para vocês verem, ó. Aqui embaixo tem um gancho, ó. Pra você enroscar ela ali, né? E enrosca em cima, uma telinha. Cara, rapidinho você faz e é prático. Não precisa de dobradiça, não precisa de nada. Cara, tem umas coisas antigas que ela é muito boa, né? Funciona 10, né? Nesse caso aqui para a gente fazer um galinheiro simples, fácil e rápido. E aqui estão os pintinhos, né? Olha só. Esse aqui é um rôdeo, né? Misturado com índio gigante. Esse dali, ó. Não sei se é macho ou se é fêmea. Não sei se é macho ou se é fêmea. Nós temos os machinhos isabral, tá vendo? Aqui é um machinho. Nós temos mais aqui, né? Uma rôdeazinha fêmea, um machinho isabral. A preta ali também é uma isabral, né? Ali aparentemente é outro machinho também. E olha só, tem mais aqui, viu? Essa galinha ali é a rôdea branca. Os pintinhos delas, é... Os pintinhos não, os ovos já estão separados já. Para a gente, separados somente com galo rôdea branca. Para a gente poder tirar os pintinhos rôdea branca mais puro, né? É aquela experiência. E vai nascer mais pintinho agora, acho que dia 11, né? Que seria as misturas dos isabral. Olha só que da hora. Os carijózinhos, né? Os carijó. Ali é um machinho, né? Aí tem as... Franguinhos. Aquele franguinho lá, é... Tá meio machucado porque os índios gigantes bateram nele, que é o pescocinho pelado. Tem um vídeo dele aí no canal também, né? Muito interessante. O vídeo dele crescendo. Agora ele tá ali se recuperando. Vamos ver se ele se recupera, né? E a tela... Cadê a telinha aqui? A telinha tá aqui em cima do telhado. Aqui, ó. Deixa eu colocar... Então eu vou utilizar esse pedacinho de tela aqui. Que é pra mim grudar ali na madeira, certo? Vou cortar aqui. Aí eu fixo ela em uma. Mas eu vou fazer e vou mostrar pra vocês como que eu vou instalar esse negócio lá pra ver se vai dar certo, né? Eu acho que ainda vai precisar de mais alguma coisa ainda. Que quando eu estiver fazendo, eu vou descobrir. Olha o rodeazinho macho aqui, ó. Esse é um machinho. Ah, e daqui a pouco a gente manda aquele abraço todo especial, né? Para os nossos seguidores que a gente sempre coloca aí na telinha. E hoje vai ter, né? Com certeza, dia 2 de janeiro vai ter nossos camaradas aí brilhando na telinha do nosso misturado com coletivo, né família? Com certeza vai ter. Então vamos pra lá, senão o vídeo vai ficar muito extenso. Então família, inicialmente eu vou começar cortando a tela, né? Aqui. Não sei se vai dar certo, né? É por isso que eu tô cortando só apenas um pedaço. Aqui. Então, já cortado, né? E por que que eu cortei assim, né família? Porque esses ganchinhos aqui, eu vou dobrar ele, né? Vou dobrar, vamos supor, daqui eu vou colocar um bebedouro aqui. E vou deixar um espaço aqui, né? Então esses daqui, ó. Esse, 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 vamos supor, cada três, eu dobro ele, mais ou menos aqui, em fico, dentro da madeira. E esses outros aqui, onde vai ficar o bebedouro, eu dobro só um pouquinho e coloco ele pra dentro da madeira pra ele fixar. Vai ser tipo um preguinho, entendeu? Que aí eu já não preciso usar prego, nesse caso, né? Essa é a ideia que eu tô tendo agora, não sei se vai dar certo. Mas vamos acompanhar aí pra gente ver o que que vai dar. Beleza? Já fiz a curvatura em todas, família. Tá aqui, ó. Esses que são maiores não vão ficar os bebedouro, né? Então, tendo espaço aí, tá tudo padrãozinho, tudo medido, né? Fiz a risca aqui, né? Fiz essa risca com caneta aqui, porque é pra gente deixar alinhado, né? Como dizem, a NASA precisa estudar os brasileiros. Mas é isso, a gente vai se virando com o que a gente tem, tentando reciclar, né? Pra poder aguentar mais algum tempo, né? Então, eu acho que é por esse motivo que a NASA precisa estudar a gente. A gente faz as gambiarra. Então, essas partes aqui, ó, ela vai transpassar a madeira aqui, né? E se ela passar um pouco, eu vou curvar do outro lado. Pronto, aí vai ficar fixada, não vai sair tão facilmente daí, né? E pra mim tirar o bebedor, né? Pra mim tirar o bebedor pra limpar, fica aí no vídeo que vocês vão entender o que eu vou fazer aqui, né? Beleza? Então, vamos ali. Eu vou furar e já começar a fixar tudo isso aqui. Vai tá bom aí, família? Nossa, a gambiarra tá quase pronta, família. Eu falo nossa porque tá no vídeo, né? Então, ó, já coloquei todos aqui, né? Coloquei já grampeado. Na verdade, eu usei, entortei, né? Não ultrapassou do outro lado, tá vendo? Mas se tivesse um ultrapassado, seria melhor, porque aqui eu envergava eles, né? Segurava mais. Mas tá bem forte. Não vai escapar, não escapa. E vocês viram que eu fiz os buracos aqui, né? Ó. Onde vai ficar os bebedor. Eu fiz esses buracos. E por que eu fiz esses buracos? Porque eu quero... Não quero colocar parafuso ali, certo? Eu quero colocar a travinha, né? Essa travinha que vem aqui, ó. É uma bucha, né? Na verdade, ela vem aqui por dentro. Opa. Ela entra por aqui, né? E vai travar aqui. Lá, ó. Tá vendo? Ela vai travar aí. E aí vai fixar melhor o bebedouro. Aí eu não preciso colocar parafuso nem nada, né? Então eu vou aqui terminar esse pedaço aqui. Já colocar as mangueirinhas. Acho que eu vou utilizar uma mangueira usada que eu tenho ali, de uma VAP. Para fazer a ligação entre elas. Se der certo. Se não der certo, eu vou usar a de nível mesmo, né? Lembrando que fora os bebedouro que a gente comprou aqui, família. O restante é tudo reciclado. Madeira velha, tela velha, né? Tudo reciclado. A gente tenta economizar ao máximo, né? E aqui é bom que eu posso tirar e levar ele para onde eu quiser. E se a madeira estragar, ainda posso utilizar a telinha. Porque esse aqui não vai estragar nunca, né, família? Esse aqui não estraga nunca. E aí já vamos mandar aquele abraço aí para os nossos amigos, né? Fica aí no vídeo. Se der tempo de a gente terminar o vídeo hoje, a gente termina. Se não der, a gente termina no próximo vídeo. Eu mostro instalado como é que ficou. Tudo bonitinho. Mas ainda vou mostrar esse resultado aqui com as mangueirinhas. E a instalação provavelmente vai ficar para outro vídeo. Mas o abraço para os nossos camaradas vai estar aqui na tela desse vídeo de hoje. Olá, família Misturado Coletivo. Já estamos com o nome do pessoal aqui. Que nós vamos colocar foto do perfil do canal do YouTube deles aqui, beleza? Os seis nomes já estão aqui. Família, o que aconteceu? Hoje é dia 4. O vídeo foi gravado dia 2. Eu ia soltar dia 2, mas infelizmente, né, a minha internet deu problema. Então, pobre minhas técnicas, não pude soltar no dia 2. Estou soltando hoje dia 4, beleza? Desculpa aí. Não terminei todo o projeto porque andou chovendo muito, né? Então, vou esperar dar uma aquela estiada para eu terminar o projetinho aí dos bebedouros. Então, a gente vai para o segundo vídeo. E vocês vão ver instalado aí, beleza? Então, vamos lá para o nome do... O nome da galera aqui, que a gente vai postar o canal deles aqui, no YouTube. Lembrando que o nome completo e o link do canal vai estar lá embaixo na descrição. Você aperta em cima, você já é direcionado para a página deles. Caso contrário, não dê. Dessa forma, você copia e cola ali na barra de pesquisa do YouTube que você vai encontrar essa galera com certeza, beleza? Então, vamos lá. O primeiro aqui é... Edinho Transporte Lima SJRP. SJRP. Pou. Na tela. Na tela misturada com o coletivo. Segundo camarada. Skeeter Will. Aqui na tela. Skeeter Will. É isso aí. Ariston dos Santos. Ariston. Pou. Na telinha, família. Pois é. É da hora. Eu gosto de fazer essa parte, né? A gente está divulgando o nome dos nossos amigos. Esse aqui é um camarada que a gente tem amizade em outras redes sociais, né? É o nosso amigo Charley Pimentel. Nosso amigo Charley Pimentel. Está sempre junto com a gente, batendo um papo. Sempre trocando umas ideias. O próximo é Ezequiel Wagner Marcelino. Na telinha. E o último também. Eu conheço um da equipe, né? Na verdade, conheço um dos camaradas. Gente boa. Pra caramba. Um cara atencioso. É um cara que cuida de nós, na verdade, né? Cuida da população de uma forma geral. Mas ele tem um canal também. Que esse canal é interessante. Se vocês quiserem dar uma olhada lá. O canal é Equipe Mactube. Beleza? E aí um abraço pra galera da Equipe Mactube. Obrigado, família. E desculpa aí essa... Essa embolada que deu no meio de campo aí, né? Mas a gente não tem controle sobre tudo. Algumas coisas a gente pode até controlar. Outras não. Que é o caso de energia elétrica, né? Internet e tal. Então é isso. Então vamos continuar no vídeo aí. E depois a gente vai partir pro segundo vídeo. Beleza? Pou! Pou! Já voltamos aí, né, família? Dos agradecimentos nos nossos amigos e amigas. Que tá sempre dando aquela moral pro canal misturado com o coletivo. Muito obrigado vocês, viu galera? Depois a gente só vai colocar as mangueirinhas aqui e tudo mais. Só que eu cometi um erro aí. Eu quero já corrigir aqui. Pra que vocês não cometam o mesmo erro que eu estou cometendo aqui. Né? Então eu já vou aqui deixar essa dica. Eu falei pra vocês que esse... Essa bucha, ela ia vir por trás da madeira. Pois bem, tá errado. Ela não vem por trás da madeira. Ela vai pela frente. Porque ela tem que entrar nesse buraco aqui. Né? Exatamente por aqui. Ela tem que vir por aqui. Por este lado. Né? Segurar ali na travinha. E lá pelo outro lado. Ele vai pegar esse aqui que enrosqueia, né? E deixa ele o que? Fixado. Aqui é assim mesmo. Aqui é mole porque é a boinha. Mas ele tá fixado. Né? E aí é o seguinte, né? O buraco pode ser na broca da medida aí daquela buchinha, né família? Porque você vai colocar ela por aqui. Então o buraco você pode fazer na mesma medida. Só pra passar a bucha. Só que... Só que... Né? Aqui atrás. Deixa eu mostrar. Deixa eu virar aqui. Olha só. Tá vendo como que fica? E aqui... Eu tive que... Fazer um rebaixo, né? Pra... Este aqui entrar dentro. Ficar assim, ó. Mas se for preciso a gente rebaixa um pouquinho mais ainda. Quando a bucha entrar por ali. Pela parte de baixo. Aí aqui a gente rosqueia. Certo? Pra poder fixar. Igual esses outros aqui. Então eu tinha falado que a bucha vinha por aqui, não. Não vai por trás, não. A bucha vai pela frente mesmo. Deixa eu mostrar meus cachorros aqui. Deixa eu ver se a Mary Jamie tá aqui. A Mary Jamie é filha do Zebedeu. Zebedeu? É, esse é o Zebedeu. Filha do Zebedeu. Ah, ali ela ali. Mary Jamie. Mary Jamie, vem cá, vem. A Mary Jamie aqui, ó. É a Mary Jamie, a Mary Jamie. Essa é a Mary. Vem todo mundo. Mary Jamie, ali é a princesa. Zebedeu e a filha. Cadê a Suzy? Ei. Suzy e... E... Ô, meu Deus do céu. Tanto cachorro até confundo até. É a Maggie. A Maggie. A Maggie é... É... O que o pessoal fala que é muito bravo. Para, Maggie. Para. Vai ficar brigando, não. Ela é... Tem ciúmes, né? A Maggie é uma pincher. É a mais... Pincher mais vira-lata do mundo, né, Maggie? Só tem ciúmes assim, ó. Quando todos vêm pra cima de mim, né? Igual o Zebedeu. Ali a... Oi, Mary Jamie. A Mary Jamie é da minha netinha. Elas vieram pra cá porque eu passei o veneno, né? O antipuga neles aí. Qualquer dia eu vou fazer o vídeo aí pra vocês. Vou mostrar o antipuga que eu uso. Gente, é barato e é 100% nota mil. Vocês podem ver que aqui é tudo mato, né? Mato, mato, mato. Então, quer dizer, carrapato, pulga e tal. E a gente tem os gatos. Ainda que os gatos são meio arisca. Eles não ficam aqui com a gente, né? Mas aí vão... Quer dizer, fica com a gente. Só que são arisca. A gente não consegue pegar eles na mão, né? Então, eles são os bichos que trazem as pulgas, né? E os cachorros ficam com eles. Dormem com eles. Brinca com eles. Come junto com eles. Só que a gente... Aí eu passei, né? Precisa tomar um banho, na verdade. Eu passei o veneno de pulga. Cara, elimina tudo quanto é pulga, carrapato. Só que a gente precisa dar um banho neles. Eu comprei... Comprei uma máquina de tosar eles. Já comprei duas, na verdade. Nenhuma das duas prestou. E agora a gente quer comprar uma profissional mesmo. Só que uma profissional é mil e tralala, né? E aí pra poder podar eles, ó. É, sei lá. É podar, né? Acho que é podar. Podar. Não podar, não. Como é que chama, gente? Falando, é árvore agora pra gente podar agora? Tosar. Ai, caraca. É tosar. Desculpa aí, papai. É tosar eles. Podar. É árvore agora, né? Né, Zé Bedeu? Podar. Se liga, né, velho? É tosar, papai. É tosar. Então, e a gente precisa tosar eles aí, cara. E a Meg não, né? A Meg não tem pelo nenhum, né? Mas a princesa, a Suzy e o Zé Bedeu, ela é da minha mãe, né? E só a Meg que era nossa. E agora ainda tem a Mary Jamie. Tá vindo ali. Ah, Mary Jamie. Pois é. Vamos voltar aqui, né, família? Deixa eu terminar aqui. E é o seguinte, família. Eu vou terminar aqui, né? Encerrar esse vídeo hoje. Vou deixar pra segunda parte. Amanhã a gente, né, faz mais um pedaço dele. Termina. Eu só vou terminar aqui e mostro o resultado aí no vídeo. E depois a gente coloca, né? Mostra estalando ele e tal, bonitão. Como é que ficou, tá bom? E a gente faz em dois vídeos. Obrigado, abraço e até o próximo vídeo. Continuidade dos Bebedouros. E aí 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 E aí